Bom, você falou do futebol atual, Levinha. Houve algum jogador que você acha que lembrava um pouco o seu estilo de jogar? É, não sei, sabe? Eu não gosto assim de... Eles falavam com o Cacá, né? Do Cacá, quando apareceu, tudo isso. Talvez pelo posicionamento deles, jogaram com a cabeça erguida, sei lá. É, mas o Cacá, o Cacá foi... Teve muito bem, depois foi para a Europa, inclusive, né? Solidificou a sua carreira. Mas é difícil, fazer comparação assim, é difícil. Eu acho que é mais fácil fazer comparação dentro do futebol da mesma época, dois jogadores da mesma época, aí sim, né? Mas o futebol muda muito, né? Então, são épocas diferentes que fica difícil fazer qualquer tipo de comparação. E depois de 79, quando você foi para jogar, Levinha, como é que foi a sua vida no futebol? Olha, eu recebi convite para ser treinador, tudo isso, mas eu nunca quis, eu precisava de descansar. Quer dizer, eu digo assim que eu parei de... Com 29 anos, parei muito cedo, mas eu comecei muito cedo no profissional. Com 15 anos já era profissional. Então, eu estava um pouco cansado daquele ambiente, né? E tentei mudar, tentei fazer várias outras coisas. Eu tive fazenda, eu tive casa noturna, eu tive confecção. Quer dizer, várias atividades e tal, né? E para tentar sair um pouco do futebol, mas depois voltei com escolinha, escolinha de futebol. Depois trabalhei no Palmeiras durante algum tempo, prestando serviço ao Palmeiras, na parte social, de sócios, de títulos remidos. Mas, na verdade, é o seguinte, o que a gente sabe fazer melhor mesmo é ali dentro do futebol. Isso a gente aprende, porque praticamente toda a minha vida foi dentro do futebol. Então, a gente é difícil, a gente conseguir muito sucesso em outras atividades, fora do futebol, entendeu? Isso aí que eu percebi. Hoje não, hoje eu estou aposentado, tudo isso. Então, não há tanta necessidade de trabalho, né? Graças a Deus. Tenho uma vida normal, quer dizer, não sou rico e tal, mas tenho uma família muito boa. Meus filhos se formando aí, tudo isso, quer dizer, antigamente não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje, né? O jogador de futebol. Mas eu não me arrependo, eu acho que jogava em equipes grandes e nunca podia reclamar do que eu ganhava. Eu acho que dentro da época eu tinha um bom salário e soube aproveitar, por isso que eu tenho uma vida relativamente tranquila. E para finalizar, Levinho, o que você tem a dizer sobre o seu sobrinho, né? O Lucas Leiva, que jogou no Grêmio, hoje está no Liverpool, na Inglaterra e, por sinal, foi convocado para essa Copa América que vai começar em breve. Olha, eu fico muito feliz de ver aí o Lucas, que é um garoto maravilhoso, muito jovem ainda, mas muito determinado, muito disciplinado. É um cara que leva muito a sério a profissão, por isso o sucesso dele, né? Eu fico muito feliz, porque é quando eu falo para ele, olha, agora é contigo, eu já sou carta fora do baralho. Então, a gente fica sempre torcendo muito, a gente que adora futebol, eu tenho contato muito mais com o pai do Lucas, né? O meu irmão, mas, pô, muito feliz, muito feliz porque eu acho que ele merece, ele é muito jovem ainda, mas já é casado, um cara responsável, um cara determinado, um cara que faz a profissão, o que a gente sempre admira, o modelo, né? Eu acho que é importante, é como o Kaká, por exemplo, a gente vê, que é um jogador que leva a sério a profissão, dá só bons sucessos e dá bom exemplo. O Lucas é igual, é um garoto que se está ali, conseguiu sucesso, é porque é o cara determinado, é o cara que se perde. Bom, Levinha, muito obrigado pela entrevista, Dália, para o clube do futebol de todos os tempos. Eu o parabenizo pela sua história no futebol, pela sua história na portuguesa, principalmente pela sua história no Palmeiras, né? Porque você é considerado um dos grandes jogadores da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos grandes cabeçadores do futebol, então eu só tenho que agradecer a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado a você, Maurício, e o sucesso com esse blog, eu sinto que já é um sucesso, e a gente espera sempre poder acrescentar algo para todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhar o blog. Um abraço. Muito obrigado. Bom, falou então Maurício Sabará para o blog Futebol de Todos os Tempos. Tchau, tchau.